Você já sabe, né, que a vacinação contra a Covid-19 está rolando em todo o país. Levar a vacina para todos os cantos do Brasil é um desafio gigante. O governo federal está trabalhando para que a vacinação traga para os brasileiros mais saúde e para o Brasil. A retomada para seguir em frente, fazer com a economia crescer e ainda mais aumentar os empregos. A vacinação está indo em todos os lugares do Brasil. As doses adquiridas pelo governo são distribuídas por todos os estados e municípios, porque somos uma só nação. Neste momento, o grupo a ser vacinado é composto por profissionais de saúde da linha de frente, indígenas que vivem em terras indígenas, idosos e pessoas com deficiência que tiveram em instituições. Em breve, novos grupos serão convidados para se vacinar. Acompanhe o passo a passo da vacinação e saiba todas as informações em gov.br barra saúde. Você também pode baixar o aplicativo Conect. APP Conect. Esse aplicativo você pode acompanhar. SUS, APP Conect SUS e ter na mão a sua carteira de vacinação. A vacina está rolando, mas você não pode deixar de lado a proteção. Precisamos cuidar um dos outros. Se for sair de casa, por favor, use máscara e álcool em gel. Lembre-se de lavar as mãos, tá? Com água e sabão, ó. Proteja-se. Brasil imunizado. Somos uma só nação. Ministério da Saúde. Governo Federal. Pátria amada. Brasil. Brasil.